É um jogo importante, um desafio grande para a nossa carreira, né, estreando como treinador no jogo da Copa do Brasil, vários atletas também, a gente teve uma pré-temporada muito boa, porém com poucos jogos, né, tivemos só dois jogos e dentro desses dois jogos a gente tentou observar o máximo, extrair o máximo que a gente poderia fazer para esse jogo agora, e agora a gente está pronto e sabe que tem que entrar forte e a nossa mentalidade é de vitória, e vamos fazer de tudo para a gente ganhar. Uma torcida seria bem mais empolgada, a gente tem uma força a mais, né, Robert? É, com certeza, né, o torcedor gostaria de ver um time de campo grande, né, estreando na Copa do Brasil, mas a gente respeita as determinações do Ministério Público e está focado para entrar no jogo, independente de torcida ou não, a gente está focado para entrar muito concentrado e vencer esse grande desafio. Ok, boa sorte.